A munição acabou! Aqueles morteros! Nós podemos usá-los sem o tubo! Como? Amassando! Recuar! Lançar! Faz a escraque! Vão! Vão! Lembre! Vão! Vão! Vamos para o Álamo! 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 Vem cá para fora! Ao greve! Ao greve! Eu pego e você recua! E depois venha atrás de nós! Cacique vai acabar! Deslocar! Recarrega! Vem cásp! Então, sortid! Abertura! 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 Abertura!